Olá, 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 bom dia, paz do Senhor, aqui é o pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante, e esta é a nossa leitura bíblica diária, dentro do desafio 365, de lermos a Bíblia toda ao longo deste ano, e hoje já é dia 23 de maio, que benção né, que bom, bora ativar a palavra de Deus em nós, hoje nós vamos ler 2 Samuel capítulo 2, versículo 12, até 2 Samuel capítulo 3, versículo 39, depois nós vamos ler João capítulo 13, versículo 1, até João 13, versículo 30, depois nós vamos começar o Salmo de número 119, Salmo 119, 1, até 119, versículo 16, e depois vamos fechar com provérbios capítulo 15, versículos 29 e 30, e eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que agora Ele fale ao seu coração, através da leitura da Bíblia, que é a infalível palavra de Deus, que tem o poder de alimentar a nossa alma, 2 Samuel 2, 12, diz assim, Certo dia, Abner, filho de Ner, conduziu as tropas de Isbo 7, filho de Saúl, de Manaim para Gibeon, ao mesmo tempo, Joabe, filho de Zuria, saiu como as tropas de Davi, e foi ao encontro deles, na represa de Gibeon, onde os dois exércitos ficaram frente a frente, posicionando-se em lados opostos da represa. Então Abner disse a Joabe, Proponho que alguns de nossos guerreiros lutem em confronto direto diante de nós. Está bem, respondeu Joabe. Então foram escolhidos 12 soldados de Benjamim, para representar Isbo 7, filho de Saúl, e 12 soldados, para representar Davi. Cada um agarrou seu adversário pela cabeça, e cravou a espada, um no lado do outro, e todos morreram juntos. Por isso, desde então, esse lugar, em Gibeon, é conhecido como Eucate-Hazurim. Seguiu-se nesse dia, uma violenta batalha, na qual Abner e os homens de Israel, foram derrotados pelos soldados de Davi. Joabe, Abissai e Azael, os três filhos de Zuria, participaram da batalha nesse dia. Azael, que era rápido como uma gazela, começou a perseguir Abner. Continuou decididamente em seu encalço, sem perdê-lo de vista. Quando Abner olhou para trás, viu que ele se aproximava. Perguntou, É você, Azael? Sou eu mesmo, respondeu ele. Saia do meu encalço, disse Abner. Enfrente um dos soldados mais jovens, e tome suas armas. Mas Azael continuou a persegui-lo. Mais uma vez, Abner o advertiu. Pare de me perseguir. Não quero matá-lo. Como poderia encarar seu irmão Joabe? Azael, porém, se recusou a dar meia volta. E Abner lhe cravou no estômago a parte de trás da lança, que saiu pelas costas. Azael caiu morto no chão. E todos que passavam por ali, paravam ao ver Azael caído e morto. Então Joabe e Abissai saíram em perseguição a Abner. O sol estava se pondo quando chegaram ao Monte Amar, perto de Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Abner, da tribo de Benjamim, se reuniram no alto do monte para resistir ao ataque. Então Abner gritou para Joabe, Será que não há como evitar matarmos uns aos outros? Não vê que isso só resultará em amargura? Quando você vai ordenar que seus homens parem de perseguir seus irmãos israelitas? Joabe respondeu, Só Deus sabe o que teria acontecido se você não tivesse falado. Pois se fosse preciso, nós os teríamos perseguido a noite toda. Então Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir os soldados de Israel e a batalha cessou. Durante toda aquela noite, Abner e seus homens recuaram pelo vale do Jordão. Atravessaram o rio, marcharam a manhã inteira e só pararam quando chegaram a Manaim. Enquanto isso, Joabe e seus homens também voltaram da perseguição a Abner. Quando Joabe fez a contagem, viu que faltavam apenas 19 homens, além de Azael. Os soldados de Davi, por sua vez, haviam matado 360 homens da tribo de Benjamim e os demais soldados de Abner. Joabe e seus homens levaram o corpo de Azael para Belém e os sepultaram no túmulo de seu pai. Então caminharam a noite toda e chegaram a Hebron ao amanhecer. Capítulo 3, versículo 1. Com o tempo, Davi se fortaleceu cada vez mais e a família de Saúl foi se enfraquecendo. Estes são os filhos de Davi que nasceram em Hebron. O mais velho era Aminon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail, a viúva de Nabal, do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesus. O quarto era Adonias, filho de Agite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. O sexto era Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebron. Enquanto continuava a guerra entre as famílias de Saúl e de Davi, Abner se tornou um líder cada vez mais influente entre a família de Saúl. Um dia, Isbossete, filho de Saúl, acusou Abner de ter relações com uma de suas concubinas, com uma das concubinas de Saúl, uma mulher chamada Rispa, filha de Ayá. Abner ficou furioso com as palavras de Isbossete, Por acaso sou um cão de Judá para ser tratado desta maneira? Gritou ele. Depois de tudo que fiz por seu pai, Saúl, e pela família e os amigos dele, a não entregar você a Davi, minha recompensa é ser acusado por causa dessa mulher? Que Deus me castigue severamente, se eu não fizer por Davi tudo o que o Senhor prometeu a ele. Tomarei o reino da família de Saúl e o entregarei a Davi. Estabelecerei o trono de Davi, tanto sobre Israel como sobre Judá, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Isbossete não se atreveu a dizer mais nada, nenhuma palavra, pois teve medo do que Abner poderia fazer. Então Abner enviou mensageiros para dizer a Davi, afinal, a quem pertence esta terra? Faça um acordo comigo, e eu ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, respondeu Davi, mas só farei acordo com você, se, quando você vier para cá, trouxer de volta minha esposa Mical, filha de Saúl. Davi enviou a seguinte mensagem a Isbossete, filho de Saúl, devolva minha esposa Mical, pois eu conquistei o direito de me casar com ela, com os prepúcios de cem filisteus. Então Isbossete mandou tirar Mical de seu marido, Paute, filho de Laís. Paute a seguiu até Baurim, chorando ao longo de todo o caminho, até que Abner lhe disse, volte para casa, e ele voltou. Abner reuniu as autoridades de Israel e lhes disse, faz algum tempo que vocês querem declarar Davi seu rei. Chegou a hora de agir, pois o Senhor disse, escolhi meu servo Davi para livrar meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou com os homens de Benjamim. Depois foi a Hebron para dizer a Davi que todo o povo de Israel e de Benjamim tinha concordado em apoiá-lo. Quando Abner, acompanhado de vinte homens, chegou a Hebron, Davi os recebeu com um grande banquete. Então Abner disse a Davi, deixe que eu vá e convoque uma reunião de todo o Israel para apoiar meu Senhor, o rei. Farão aliança com o Senhor para que reine sobre eles e o Senhor governará sobre tudo que seu coração desejar. Davi se despediu dele e Abner partiu em paz. Contudo, logo depois que Davi despediu Abner em paz, Joab e alguns soldados de Davi retornaram de um ataque trazendo muitos despojos. Quando Joab chegou, foi informado de que Abner, filho de Ner, tinha acabado de visitar o rei que o havia despedido em paz. Joab foi até o rei e perguntou o que foi que o Senhor fez? Por que deixou Abner escapar? O Senhor conhece muito bem Abner, filho de Ner. Sabe que ele veio espioná-lo e descobrir tudo o que o Senhor anda fazendo. Então, Joab saiu da presença de Davi e enviou mensageiros para alcançar Abner. Eles o encontraram perto do poço de Sirá e o trouxeram de volta, sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou a Hebron, Joab o chamou para um lado, junto ao portão da cidade, como se fosse falar com ele em particular. Então, o apunhalou no estômago e o matou para vingar a morte de Azael, seu irmão. Quando Davi soube o que havia acontecido, declarou, juro pelo Senhor que eu e meu reino somos para sempre inocentes desse crime contra Abner, filho de Ner. Que essa culpa permaneça sob Joab e sua família. Que todas e em todas as gerações da família de Joab nunca falte um homem que tenha fluxo ou lepra, que use muletas, que morra pela espada ou que tenha de medigar o alimento. Assim, Joab e seu irmão Abissai assassinaram Abner, pois ele havia matado Azael, irmão deles, na batalha em Gibeon. Então Davi disse a Joab e a todos que estavam com ele. Rasguem suas roupas, vistam panos de saco, lamentem a morte de Abner. E o próprio rei seguiu o cortejo fúnebre. Sepultaram Abner em Hebron e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo e todo o povo lamentou com ele. Então o rei entoou uma canção fúnebre. Acaso Abner devia morrer como um vilão? Suas mãos não estavam atadas? Nem seus pés acorrentados? Não! Você foi assassinado, vítima de uma trama perversa. Todo o povo lamentou uma vez mais por Abner. Davi tinha se recusado a comer no dia do funeral e todos insistiram para que ele se alimentasse. Mas ele havia feito um voto. Que Deus me castigue severamente se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol. Seu voto agradou muito o povo. De fato, aprovaram tudo o que o rei fazia. Aprovavam tudo o que o rei fazia. Assim, todos em Judá e em Israel entenderam que Davi não era responsável pelo assassinato de Abner, filho de Né. Então o rei disse a seus oficiais, não percebem que um grande comandante caiu hoje em Israel? E, embora eu seja o rei ungido, esses dois filhos de Zeruia, Joab e Abissai, são fortes demais para que eu os controle, que o Senhor retribua a esses homens maus por sua maldade. Mas aí nós vamos continuar essa história, hein? Antes, agora vamos lá para João, capítulo 13, versículo 1, que diz assim, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão, escariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse, Senhor, vai lavar meus pés? Jesus respondeu, você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu não lavar, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou, Senhor, então lave também as minhas mãos e a minha cabeça e não somente os pés. Jesus respondeu, a pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa e vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse, nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? vocês me chamam Mestre e Senhor e tem razão porque eu sou. E uma vez que eu, seu Mestre e Senhor, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu Senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora, que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Não digo essas coisas a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso cumpre as escrituras que dizem, aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as escrituras. Eu lhes digo a verdade, quem recebe aquele que envio, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Então, Jesus sentiu profunda angústia e exclamou, eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a Jesus, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então, o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Escariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então, Jesus lhe disse, o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e era noite. Vamos agora ler o Salmo de Número 119, que é o grande Salmo da Bíblia. Salmo 119, versículos de 1 até o 16. Como são felizes e íntegros os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregastes de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas orações sempre reflitam teus decretos. Então, não ficarei envergonhado quando meditar em todos os seus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei a teus decretos. Por favor, não desistas de mim. Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. De todo meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. eu te louvo ó Senhor ensina-me teus decretos. Recitei em alta voz todos os estatutos que me deste. Alegrei-me com o caminho apontado por seus preceitos tanto quanto com muitas riquezas. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Agora vamos a Provérbios capítulo 15 versículos 19 29 e 30 O Senhor está longe dos perversos mas ouve a oração dos justos o olhar animador alegra o coração boas notícias dão vigor ao corpo esta é a palavra do nosso Deus e em nome de Jesus que ela possa produzir vida na sua vida que assim seja e em nome de Jesus e em nome de Jesus que tal a Ordem e em nome de Jesus ordem o Senhor ouve 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 Obrigado.